E saiu hoje por volta de 10h40 da manhã do complexo de Jericinó em Bangu, Adriana Ferreira de Almeida, a viúva da Megacena. O alvará de soltura foi expedido pela justiça na segunda-feira, mas a Adriana que a gente está vendo nas imagens, ainda não tinha deixado a prisão por falta de tornozeleira eletrônica. Ela saiu hoje sem qualquer tipo de sistema de monitoramento. A Adriana vai cumprir prisão domiciliar em Cachoeiras de Macacu até que o pedido de cancelamento do julgamento seja analisado pela justiça. A Adriana foi condenada por ter mandado matar o marido dela, René Sena, que é o milionário da Megacena.